80% da venda é feita dentro do provador. Então, se o provador não estiver bem pensado, quando você fala assim, ranquei um cantinho e vou botar pra... Não! Se você entra num lugar mais amplo, que o ângulo do espelho te favorece, que a luz te favorece, você sai de lá se achando uma deusa e você vai comprar. Já entrei em loja assim, o que você quer? Ah, não, eu quero que as pessoas se sintam livres, aí você entra, tá um espaço muito bom. E tudo isso, no fundo, é você pensar e analisar pro seu cliente resultado. Isso que é mais legal. Exatamente. E é isso que você acaba vendendo pra ele. Exatamente. E pro nosso cliente, realmente, o cliente, o empresário, que tá nos contratando é prazo. Por isso que essa... E eu falo, que aí eu posso falar uma coisa que eu sempre falo pras pessoas, as perguntas, as pessoas gostam muito de falar de casa de still frame. Mas você sabe que eu quase nunca fiz casa de still frame. Exatamente. Porque os meus maiores e melhores clientes, e também clientes que eu sei atender... Por exemplo, se você falou pra mim, Helena, quantas casas você fez? Prontas? Poucas. Não é minha especialidade. Eu te falo, eu nem gostava de construir casa. E eu sou prática. Eu sou da prática, 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 prática. Da velocidade, eu sou velocidade. Eu sempre ganhei clientes por vender velocidade. E é muito engraçado, porque tanto o instrutor que dá curso comigo, né, o Almir, já tá no mercado de drywall há mais de 20 anos. Parece que a sua família dele eram gesseiros. Nossa. Então o cara cresceu. Da mesma maneira que eu cresci, ele também cresceu, né? E ele é um cara extremamente detalhista. Você não sabe o que era a gente na obra? Era o... Olha, a obra tem que mercadar, tem que pegar... E ele... Não, esse cantinho não está a 90 graus. No projeto comercial, você tem essa coisa... Tem. E aí que ignora. Mas aí eu acho que é um pouco do mercado. Você tem que saber qual mercado você se identifica. Mas também tem que ter um equilíbrio, né? Porque se deixasse, era tipo... Cara, essa sanca não está perfeita. Tá, mas ela ilumina. A função dela é iluminar. Então vamos botar ela pra iluminar? Eu acho que... Eu era assim. Exatamente. Eu era da praticidade. É. Mas tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ter equilíbrio. É bom ter um sócio. A minha sócia é isso, né? A minha sócia é super detalhista. É super detalhista. E eu sou a pessoa que... Bora, 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 bora. Mas aí você tem que pegar essa tua expertise e associar com... Assim, essa minha velocidade casou muito bem com o projeto comercial. Essa minha coisa rápida. Então, assim, eu já executei projetos... Eu executo obras de outros arquitetos e parceiros. Eu já executei projetos que eu falava pro meu amigo. Você não vai entregar isso, gente? Cada hora vocês mudam a especificação. Isso não é um consultório? E eu não entendi. Eu fiquei uma louca. Eu disse, gente, não é possível. Ele não tem que trabalhar. Não é um consultório. A pessoa precisa atender. A gente, acostumada com a surgência, ele tá esperando mármore que tá vindo, não sei de onde. Sabe? Eu falo assim, gente... Porque a gente aprende a especificar muito rápido. Você tem uma especificação de materiais... E você que tá lá lá em campo, você... Como é que você vê essa questão de especificação do material? Porque hoje eu vejo, por exemplo, principalmente em obras de drywall, steel frame, não sei se isso acontece com você, tá? É importante. Mas é porque as pessoas não conhecem os materiais. E arquitetos e profissionais, até próprios montadores. Por exemplo, muitas pessoas acreditam que no drywall, a gente tem placa ST e RUF. Só que hoje em dia a gente tem quase 20 tipos de placa. Então é um negócio louco. Desculpa, mas montador de drywall tem que conhecer todos os placa. Mas não conhece. Mas não conhece. Quando você vê ele, tá aí só naquela... Na verde, né? Só especifica isso. E aí você não... Se você não for atrás pra buscar o material, a gente como profissional... Ah, você vê... Como é que você vê a importância disso, de você conseguir especificar o material na área do projeto certo? Ou então você que é profissional, você conhece o material? Eu falo muito isso com o pessoal lá no canal, com as alunas. Eu falo, gente, quem vai pra obra, especifica e projeta muito melhor. Se você entende o conceito da... Primeiro que a gente precisa de materiais que sejam entregues de loco. Sim. Então a gente já precisa... Afunila. Já mantém toda... Toda casa shopping. Tem que ser aquele pronto entrega. Tem que ser pronto entrega. Então a gente vai estar em lugares específicos. E quando você conhece, você agiliza o processo. Então quando a gente trabalha em cima de tempo, o tempo inteiro, a gente precisa sempre estar procurando a especificação certa e que não vai me dar retrabalho. Porque é uma obra que não cabe retrabalho. Não cabe retrabalho. Eu faço um cronograma e falo, às vezes em uma obra residencial, você põe 10 dias pra frente. Ah, eu vou entregar em 15, fica bom 25. Uma obra comercial, você não tem 25, tem que estar tudo pronto, inaugurando, e você é uma linda. O cliente, como é que está tudo bem. Então você não tem esse tempo. E o que você faz? Precisa de uma boa especificação. Mas os profissionais não estão preparados pra isso. Eles não sabem. Se você não entra em contato com a loja diretamente, principalmente pra mim, é a parte mais de fogo. Porque a parte de fogo, você tem uma opção muito grande pra parte corporativa. E a questão da acústica. Então eu sempre preciso procurar. Em escritórios, então... Pra escritório é fundamental. É fundamental. É fundamental. Então você... Existem coisas que não podem. Tem salas quase lacradas. Tudo que não pode vazar som nenhum. Então se você não sabe, aí você tem que procurar um profissional especializado em acústica. Porque o profissional, que o montador ainda não vai saber fazer. Não, não vai. Ele só vai montar. Então, assim, se ele conhece bem dos materiais, igual você mostrou pra gente hoje, uma placa. Então essa placa aqui é acústica, isso vai resolver. Talvez se o montador soubesse isso, facilitaria um pouco da gente. Porque imagina, a gente já tá com uma gama de coisas, se cada profissional... O marceneiro foi me especificar um melhor material pra valer. O montador do drywall, do steel frame, foi me especificar... Pode ser gesseiro. Gesseiro, gesseiro. Gesseiro. Foi especificar exatamente... Nossa, ele ganhou mercado. Ele ganha mercado, diferencia. Eu vou fazer sempre... Opa! Aquele ali vai me adiantar, porque eu tô sempre... Sempre com prazo aqui, ó. No meu cangote. Eu não tenho tempo.